Adam Yauke, um dos três fundadores dos Beastie Boys, morreu esta sexta-feira. A voz roca do grupo faleceu aos 47 anos, após mais de 13 a lutar contra um cancro. Yauke já não atuava em palco desde 2009 e também não esteve presente na cerimónia do mês passado, em que os Beastie Boys entraram para o Rock'n'Roll Hall of Fame.